Nossa equipe, sempre que esteve nos bairros Central e Abdala Felício, ouviu o pedido dos moradores para a colocação de uma linha de ônibus. Depois de vários anos de reclamações, finalmente as solicitações foram atendidas. O ônibus começou a circular pelos bairros na manhã desta quarta-feira. E a gente espera que realmente vem trazer mais conforto, tranquilidade e segurança para os moradores aqui do condomínio Abdala Felício e da própria Central também. Com ônibus, a segurança para sair e chegar aos bairros aumenta. Agora o conforto está na porta de casa. A falta de transporte dentro do conjunto habitacional Abdala Felício era um problema sério. Com chuva ou sol, os moradores precisavam caminhar até os pontos dos bairros Pacheco ou São Geraldo. Um risco, principalmente à noite. Para muitos, uma linha de ônibus a mais ou a menos do bairro não faz muita diferença. Mas para quem precisava caminhar longos metros até o ponto mais próximo, comemora a chegada do meio de transporte. Porque a gente tinha que pegar o ônibus no Pacheco ou se não no São Geraldo. Então para nós agora valorizou muito. Eu sempre descia pelo asfalto. Então para pegar o ônibus no Pacheco tem que pedir mesmo. A gente não volta. Então tem que ser atendido também. Às vezes vem lá de baixo e tem que pagar táxi porque está cheio de sacola. Não tem como a gente chegar. Então está ótimo. No bairro central, alguns moradores questionavam a iluminação pública insuficiente e a péssima conservação da rua, que impedia o tráfego do ônibus. Mesmo assim, os moradores eram obrigados a caminhar um bom trecho até o ponto mais próximo. O Pouso de São Geraldo terá um ônibus aqui agora de 35, 35 minutos, favorecendo também a parte alta do bairro São Geraldo. Até que a central hoje a gente precisa urgentemente, agora até fazer uma capina lá, que ali o mato é grande, é escuro à noite e realmente trazem segurança para os moradores. Mas a gente espera que o transporte coletivo vai passando aí na central, com certeza dará mais segurança aos moradores daquela comunidade. Demorou, mas a promessa tornou-se realidade. Atrás desta melhoria, José Osório diz que outras serão possíveis. Estará sendo asfaltada a rua Padre João Monte Medeiros, desde o seu começo até o final dela. Isso com certeza vai valorizar as casas, a própria comunidade, com certeza, como eu disse, segurança, tranquilidade e valorização da comunidade, do bairro. Obrigado.